O titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais remeterá ao INSS, em até dois dias úteis, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SRC, ou por outro meio que venha substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 68. O titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais remeterá ao INSS, em até um dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SRC, ou por outro meio que venha substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia.